E ontem nós falamos aqui da liberação da rodovia Euclides da Cunha em Tanabi, depois que duas crateras se abriram após uma forte chuva. Nós vamos então até o nosso estúdio em São José do Rio Preto, maior cidade da nossa região. Leandro, a nossa equipe foi no local ontem à tarde e como está a situação por lá, hein? Bom dia! Olá Flávio, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, aparentemente o problema das crateras foi realmente solucionado, mas pelo que vamos ver nas imagens, a qualidade do serviço parece não ser das melhores. A empresa que faz a manutenção da rodovia agiu rapidamente. Os buracos foram tapados e a pista liberada. Mas a solução parece ainda não ser definitiva. Há um desnível muito grande no local. E na beirada da pista já aparece outro pequeno buraco, que pode aumentar caso chova novamente. Na terça-feira de carnaval, duas crateras surgiram no meio do asfalto e quatro veículos foram danificados, entre eles, dois caminhões. Para esses moradores de Tanabi, a pista já apresentava problemas há alguns meses, antes mesmo do trecho ser entregue. Eles até produziram um panfleto protestando contra a qualidade da obra. A revolta maior, ela não é contra o governo, é contra o povo. Que a gente vê essas coisas acontecendo, acontecendo, acontecendo e ninguém faz nada. Infelizmente, isso aí vai deixando a gente mais triste. Ainda mais a gente, que é a população que está precisando, né? Aqui na pista mesmo eu já perdi parente aqui. Mas o que aconteceu em Tanabi não foi um caso isolado. As obras de duplicação da rodovia Ucrides da Cunha, que já custaram mais de 880 milhões de reais aos cofres públicos, e até agora não há uma previsão de serem inauguradas, apresentam outras falhas estruturais. No município de Cosmorama, a pista nova foi recapiada há poucos dias. Em alguns locais, nem mesmo a sinalização horizontal foi refeita. O tipo de asfalto colocado também é outro. Nessa imagem, é possível ver a diferença entre a velha e a nova capa asfáltica. É muito dinheiro jogado fora, né? Pelos ralos que estão saindo, né? Mas vai fazer o quê? Ainda, segundo os moradores, havia a previsão da construção de uma passarela para pedestres em Tanabi. Mas ela não foi feita, o que coloca em risco a vida de muitas pessoas. Nós precisamos de uma passarela, que é a travessia da Vila Rica para a nova Tanabi. Nós não temos, foi promessa desde 2006 que eles vêm prometendo ao governador e não cumpre. Bom, eu vou pedir para o pessoal soltar as imagens aí novamente que nós acompanhamos durante a reportagem. E é realmente nítido que o serviço não ficou bem feito. A gente percebe essa ondulação que ficou na pista. O asfalto em menos de 24 horas já se afundou. O que realmente aí comprova, o que mostra que o serviço acabou não sendo feito da melhor forma possível. Agora, o desvio de 30 quilômetros para os motoristas seria realmente um transtorno, isso sem dúvida. Mas de que adianta fazer um trabalho rápido, só que o resultado é esse que nós estamos vendo aí nessas imagens. É realmente querer enganar o motorista e é realmente gastar o dinheiro público à toa. Afinal, foram 880 milhões de reais investidos na duplicação dessa rodovia, que vai daqui de Mirassol até Rubinéia, ali na divisa com o Mato Grosso do Sul. O que realmente iria melhorar a vida de todos esses motoristas é uma rodovia importante para o escoamento de produtos, de soja, de grãos que vem do Mato Grosso até o Porto de Santos. Agora, um serviço desse realmente não é um serviço de qualidade, o que vai precisar daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, refazer tudo isso novamente. Porque nós já percebemos um buraco ali na marginal da rodovia, que isso com a chuva que está caindo agora vai trazer mais problema. E em nota, o DR disse que a manutenção foi feita pela equipe de conservação da pista e que toda a despesa foi por conta da empresa contratada. Mas, com certeza, esse dinheiro já havia sido repassado do governo estadual. E o contrato já prevê material extra de reserva para esse tipo de emergência. Por isso que o serviço foi feito de forma tão rápida, mas só que, infelizmente, não foi da qualidade que todo mundo imaginava e esperava que realmente fosse.